Fala aí galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Frank e o vídeo de hoje estarei mostrando a edição de colecionador do Assassin's Creed 4, o Black Flag. Essa eu peguei a versão do Xbox 360 porque a do Playstation 3 tinha acabado, era assim, era de 550 reais por 199, isso aí eu falei, então o tio Frank vai ter que comprar um, poxa. Deixa eu dividir algumas lindas vezes para ficar bem de boa e para com certeza estar trazendo para o canal. Um dos meus maiores interesses também é a estátua, estou mostrando aqui detalhes, vamos dar detalhe, vai lá, mostra para mim, está difícil, vamos tirar essa parte aqui. Olha, eu tirei o plástico daquele que tinha propaganda aqui, porque ele toma toda a caixa, então fica difícil, está meio zoadinha a caixa, mas isso é coisa de caixa, caixas intactas é difícil. Aí eu já cortei aqui, olha aqui os lacres que ficam aqui em volta, então vamos abrir, olha, tem de cá também e, epa, vai derrubar ali, não, tem de cá. Agora, olha, vamos pegar aqui, primeiro a gente vai arrancar o Edward Kenney, olha, que bonito, menino, menino, que estatua bonita. Vamos deixar de lado, deixa de lado, vou mostrar para vocês, olha, não tem mais nada dentro da caixa. Agora tem isso, olha, eu coloquei o Edward aqui e vamos primeiro ver esta coisa aqui, o que vem aqui dentro. Eita, eu abri duas erradas, o negócio sofreu um pequeno tombo aqui. Olha, ficou assim então. Aqui tem as coisinhas da Uplay, o passaporte e as suas precarias. Olha, eu vou abrir ela depois, vou mostrar direitinho, vou mostrar aqui para vocês, temos um, o livro, o artbook, vamos pegar ele aqui. A primeira página está preta, aqui é da capa, assassins Creed Black Flag, dá algumas feriadas aqui, olha. Olha, olha. Deixa eu ver, mostra bem rapidamente, rápido, algumas fotos. Tem bastante coisa legal, olha. Tenta mostrar o máximo possível. Olha, várias, mostra, tem tela, peixe, né, peixe, não tem barraão. Tem bastante navio, mostra alguns dos piratas, algumas das ilhas, cidades, deixa eu ver. Ele é bem legal. O Edward aqui. Agora vamos para a parte mais legal, que é a do jogo, né. A segunda parte mais legal. A primeira, que eu acho, é o Start. Tem aqui o manual, né, do Xbox 360, beleza, lindão. Aqui temos o CD de música, o Soundtrack. O Xbox 360 são dois discos, o disco 1 e o disco 2. Vamos pegar um disco aqui. Verinho. Provavelmente tem uma arte ali, que fundo tem sim. Olha, vocês estão perguntando, ah, você tem aqui o Bastion 360? Não, não tem. Mas futuramente eu vou querer ter. Apesar que eu jogo ele, esse jogo no Playstation 4, vocês sabem, então, que está de boa. Olha o Kenway, bonitão. Aqui está o símbolo dos piratas. E vou, ó, vou mostrar para vocês como é que está. A espadinha deu uma mexida nela ali, ó. Até caiu, ele está no presente sim. Aqui tem o Edward. E lá atrás está a bandeira e o suporte. Eu vou tirar desse plástico e volto para a gente montar ele junto. Bom, galera, essa aqui é a bandeira. Antes de mostrar o Edward montado, eu resolvi mostrar a bandeira, ó. Pra ter ideia. O tamanho da cama aqui, ó. Metade da cama. E essa bandeira. Ela é maior que o Stunt de Hot Wheels. O material dela é bordado, ó. Tem esses cordões reparados aí, ó. Bem legal. O material é muita qualidade. É... Isso aqui é uma espécie de uma lona. Bora para a estátua montada. Bom, galera, eu resolvi montar, é... Sozinho, sem filmar, porque não dava. No começo eu passei essa cordinha aqui. Passa a cordinha no cadeira. Passa por dentro da mão. E passa aqui no buraquinho. Não dei nós. Eu só enrojei, né? Aí, pra montar, se encaixa esse aí. Do vestal aqui, ó. Do coisa do navio. Essa outra parte é encaixada. E vem até aqui. É depois que você encaixa a espadinha, né? Ó, a espada. E por último, o pé do Edward, ó. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês meu coisinho. Que é assim, né? Então, eu vou passar a cordinha. Beleza. E de cá, ele mostra... Vamos pôr a espada. Certinho na mão. E encaixar aqui, ó. Essa é ela aí. Tá bonitona, né? Ficou legal. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não deixem de dar aquele like bonito. E se inscrevam no canal, beleza? Valeu, falou e até o próximo. É nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau.